Olá meus queridos amigos, eu sou a Silvia Bi Happy, para quem não me conhece, e hoje venho falar sobre os produtos que eu utilizo no meu cabelo. Eu já há algum tempo que utilizo produtos naturais, por volta de talvez uns 7 anos, mais ou menos, porque descobri que a maior parte dos xampons, entre outros produtos, utilizam uma substância que é o Lauril Sulfato de Sódio, que é um ingrediente tóxico e que não nos vai fazer bem, porque tudo o que nós colocamos na nossa pele vai ser absorvido pelo nosso organismo e vai trazer problemas. E a partir daí comecei a procura de algo natural que me ajudasse. E na altura, isto foi por volta de uns 5 anos, há 5 anos sim, também notei uma grande diferença no meu cabelo, ele estava a começar a ficar muito fraco e começou a ficar mais forte. Eu ainda vou falar também dos produtos do Terra, mas pronto, estou só a contar a minha história. E comecei a utilizar o bicarbonato de sódio e o vinagre, que eu já vou explicar a seguir. Essa foi a minha primeira alternativa. Porque a nível dos xampons também já vamos encontrar alguma coisa, mas eu adorei durante um tempo, utilizei esses dois produtos. E algo que eu ainda não disse, mas que me ajudou imenso a tornar o meu cabelo forte, foi a minha mudança de alimentação. Porque não basta só colocar coisas na nossa pele para nos ajudar, em relação, por exemplo, ao nosso cabelo, mas também aquilo que nós ingerimos. A nossa alimentação é muito importante para o nosso corpo e para ter um cabelo saudável e forte. E logo aí eu notei uma grande diferença. Depois também utilizava o bicarbonato de sódio e o vinagre. Entretanto, quando conhecia do Terra, eu conheci o shampoo e o maciador, porque o meu corpo, o meu cabelo, o meu cabelo, começou a não se dar tão bem com o vinagre e com o bicarbonato. E eu queria utilizar, acho que na altura já estava a utilizar um shampoo mais natural, que tinha trocado sim. E ao conhecer os produtos do Terra, também conheci o shampoo e o maciador, que é o que eu utilizo agora, que é o shampoo maravilhoso, que é feito com alígios essenciais e utiliza Wild Orange e Lima. Ai, tem um cheirinho maravilhoso mesmo. É natural e não tem essa substância, não tem esse ingrediente do sulfato. E este também é maravilhoso, o condicionador. Eu utilizo estes dois. Mas passado um tempo, o meu cabelo também se começou a habituar. Ah, e para falar nestes dois, estes ajudam também a fortalecer o nosso cabelo, a dar brilho. E depois nós também podemos colocar alguns óleos essenciais se acharmos necessidade. Por exemplo, por causa da caspa, por exemplo, podemos colocar umas gotinhas de óleo essencial no Aleuca. E eu este, pronto, eu utilizo, não utilizo, nunca utilizei amaciador no cor cabeludo, para o cabelo não ficar oleoso. Mas dei-me super bem, eles deixam o cabelo muito bonito. Mas com o passar do tempo, o cabelo começa a se habituar, como aconteceu com o que eu já tinha utilizado anteriormente. Pelo menos comigo costuma ser assim. E eu estava a precisar de alterar. E o que é que eu fiz? Comecei outra vez a utilizar o bicarbonato de sódio e o vinagre de maçã. E o que seja mais natural possível também. Intercalando, portanto, utilizo estes dois, intercalo com estes dois, também com o vinagre e o bicarbonato de sódio, que eu vou já passar a explicar. O bicarbonato de sódio vai nos ajudar a lavar o nosso cabelo. Então vai servir de xampum. E o vinagre serve de amaciador. E então, basta vocês utilizarem um copo, uma colherzinha de bicarbonato de sódio, uma ou duas colheres, conforme vocês sentirem de sopa. E duas também, de uma ou duas colheres de vinagre. O que utilizarem para o vinagre? Portanto, utilizam para o vinagre. A mesma quantidade. E é importante utilizar os dois, por causa do pH do nosso cabelo. Que é para manter o equilíbrio. E eu, com esta opção, o meu cabelo aceitou muito bem. Portanto, utilizo estes dois, porque eu não queria deixar de utilizar, porque eu adoro. Eu adorei o efeito que eles fizeram e cheiram tão bem. Adoro, adoro. Fica mesmo bonito. Quando sentimos que estamos a tratar de nós, estamos a utilizar algo natural e deixa o cabelo bonito. Mas o meu cabelo habitua-se sempre, mesmo que eu goste muito dos produtos, como já disse anteriormente. Então, intercalando, para mim foi a opção ideal. Se vocês quiserem saber mais sobre o bicarbonato de sódio e vinagre, que eu também tenho a explicar no outro canal, já fiz um vídeo há algum tempo, também podem ir espreitar lá. Mas pronto, posso dizer que, com uma alimentação saudável de vegetais, de fruta, de gorduras naturais, como o abacate, como o tahini, como gorduras perfeitas à base de ingredientes naturais. E, com menos processados possíveis. E também não utilizo nada de origem animal. Portanto, tudo isto, mais os xampons, o que nós colocamos na nossa pele também, sim, a nossa pele no nosso corpo, exteriormente, também é importante. Portanto, estou muito contente com esta solução que eu arranjei. E se vocês gostaram de mais este vídeo, agradeço a vocês que colocam um gosto, que subscrevam o canal, se ainda não são subscritores, para que possam ver mais vídeos meus, né, desde cada vez que eu coloco um vídeo. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau! Tchau!